Então vamos lá, esta partida foi jogada em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, campeonato nacional de 1977. Aqui está Kaplan de pretas e Carl Smith de brancas. Aqui saiu o C3-D4, Kaplan joga D6-C5, mais uma vez puxando para a ideia da abertura central, e aqui joga um G3-H4. A abertura central seria a continuação o B2-C3, aí preta joga o C7-D6, C3-B4, B6-A5, e captura para cá, e depois A5 captura para C7. Tradicional abertura central. Aqui é uma variação da abertura central, um G3-H4, jogado pelas brancas, e aí veio o C7-D6, mais uma vez a ideia da abertura central. E aqui jogou o F2-G3, montando esta estrutura, este triângulo aqui na lateral direita do tabuleiro. Aqui ele comenta no livro que este é um lance pouco jogado, um lance pouco explorado, e geralmente nesta posição há uma continuação com H2-G3. Então ele comenta que este é o lance mais jogado e que leva para duas continuações possíveis quando você joga aqui o H2-G3. A primeira continuação com o B6-A5, e a outra continuação com o B8-C7. Se joga a primeira continuação aqui, o B6-A5, aí tem a captura, D4-B6, aqui captura para trás, A5-C7, aí branca jogam, A3-B4, aí pretas fazem a troca, F6-G5, H4-F6, G7-E5, indo para o centro, E3-F4, travando essa pedra aqui de E5, vai continuar a partida. Então ele para aqui a continuação, onde, enfim, aí as pretas têm outras ideias para jogar, está com o H8 desenvolvido, livre para desenvolver, o A7 também livre para desenvolver, as brancas aqui ainda estão com o seu A1 preso, o H2 aqui saiu, mas não saiu, então aqui iria para ideias de luta pelo centro e assim por diante. Agora, se continua, vamos voltar então, se continua aqui, depois que joga o H2-G3, aí vem a continuação B8-C7, uma continuação possível, aí joga B2-C3, tentando explorar esse flanco aqui agora, né, esse flanco preso aqui, ó, e aí joga D6-C5, e aí branca jogam G3-F4, fazendo um sacrifício, e aí agora ataca C3-B4, de tal forma que, assim, aí as continuações, né, C7-D6, fechando, ataca as duas agora, ó, que é muito interessante, né, esse tipo de ataque, aí agora deixa, captura, captura, captura duas, captura, e agora é a jogada das brancas. E aí, o que as brancas vão fazer? Dá um tempo aqui, deixa as pretas terminarem de capturar, e aí por fim ataca G1-H2, e aqui vai levar para linhas equilibradas. Agora, aqui também, depois que joga, né, o C7-D6, não poderia jogar, por exemplo, o E7-D6. Então, ó, nesta posição aqui, quando efetua o ataque, o correto é você defender, né, com o C7-D6. Se joga o E7-D6, veja, se joga o E7-D6 neste momento aqui, não pode por causa do D4-E5. Vai sacrificar uma, né, aí captura F6-D4, e agora entrega mais uma, captura, captura com F2. Aí, pretas são obrigadas a capturar, de D4 para F2. Aí agora, por fim, vai retirar lá a pedra de D6, capturando com E1 para E5. E aí, D6 captura, e faz a dama lá em B8.